Olá, meninas! Novidades pra amanhã, terça-feira, dia 25. Bora lá, pras novidades. Vamos começar com essa blusinha Plus, tá? Ele é um GG, ela marca tamanho 52, olha, caneladinha, perfeita, 31,50. Depois tem essa daqui, tá, gente? Ó, tamanho GG também é Plus. Ela marca G2, 27 reais. Calça Leg, olha que calça boa, gente, tamanho G, 27 reais. Gente, olha que peça linda essa blusa, tá perfeita. Ela é, também é Plus, tamanho GG, 36 reais, é um GG até grandinho. É aquele tecidinho duna, né, que fala. Ó, shortinho de academia, tamanho G, 27 reais. Gente, olha esses shorts, que maravilhoso, tá? Tamanho 46, 40 reais. Essa daqui, gente, é uma Maria Valentina. Olha essa camisa, que maravilhosa, ela é um pouquinho mais compridinha, tá? Ela marca M, mas veste G, porque ela é grande. E ela vai tá por 40 reais, Maria Valentina, ó, marca boa. Cardigan, gente, ó, um cardigan mais compridinho, tá? Ele é tamanho único, então eu acho que ele veste um tamanho M, tá? Até um G pequeno pode ser que sirva também. 36 reais. Jaquetinha pra andar de moto, ó, tá? Ela é tamanho P e ela vai tá por 40 reais. Olha que linda essa peça, tamanho G1. Ela é de malha, toda com pérola aqui, 31,50. E veio essa também, gente, ó. Também tamanho G1, 27 reais. Olha que linda. Essa daqui, rosa morena, gente, olha que lindona essa blusa. E ela está por 31,50, tamanho GG. Essa daqui, gente, eu vou fazer 27, porque aqui tem que dar uma lavadinha, ó. Cadê o amarelinho nela aqui agora? Ó, depois que eu vi, tá? Então eu vou fazer 27 reais apenas essa blusa maravilhosa. E ela é tamanho 50. Ó, hering, tá? Tamanho GG. Olha que lindona. Vai tá 31,50. Gente, aproveita quem usa essa numeração, tá? Porque é difícil vir. Da Juxy, gente, tamanho 52, 18 reais apenas. Essa daqui é tamanho, da rosa morena, tamanho GG. E ela vai tá 31,50. Gente, olha esse macacão longo, com pantalona embaixo. Que coisa mais linda. Vai tá por 45 reais. Ele é um tamanho P. Calça. Gente, olha que calça verde linda, flare. Ela veste super bem. Ela é tamanho GG, 31,50. Gente, olha essa saia da Zara, que maravilhosa. Gente, com coturno, que tá usando aquelas botas caltron lá. Maravilhosa ela fica, da Zara. 45 reais, tamanho P. Linda. De marca. Vestidinho, gente, olha que lindo esse. Ele marca G, mas não é um G muito grande não, tá? Gente, com uma jaquetinha jeans, um All Star, você tá pronta. Ó, 36 reais essa daqui, caneladinho. Blusa da Hering, tamanho GG, 27 reais. Essa tá linda, meninas, ó. Tamanho 52, 36 reais. Conjunto, tamanho GG, mas não é um GG muito grande, tá? Eu acho que um G também fica melhor aqui, ó. É a regata e essa saia maravilhosa, gente. Uma saia midi e a regata. 60 reais as duas peças, compensa muito. Olha essa daqui, gente, da Amo, tá? Tamanho G, 31,50. Mas serve GG também. Gente, olha esse macaquinho, que coisa mais linda. Olha essa manga. Tamanho N, 40 reais. Essa também é linda, ó. Tamanho G2, 31,50. Essa daqui é de academia, gente. Ó, mais compridinha, no tamanho G, tá? Um G grande mesmo. 27 reais. Olha esse aqui, gente. Ele marca M mais S, um G. É um kimono, né? De malha, maravilhoso. E vai tá por 31,50. Mais uma caneladinha, tamanho 52, 31,50. Shortinho, tamanho P. Olha, resinado, gente. Com shortinho, ele é um verde escuro. 27 reais. Gente, olha essa saia midi, tá? Maravilhosa. É assim mesmo, tá aqui, gente. Olha que linda. E vai tá por 45 reais, tamanho M. Blazer. Aproveita, ó. Esse azul maravilhoso. Tamanho M. 45 reais. Calça pra trabalhar. É bom, né, gente? Ó, tem o bolsinho atrás. Esse aqui é um tamanho M. 31,50. Estilo calça leg. Gente, olha que linda essa. Uma camisa de malha mais compridinha. Tamanho M. 27 reais. Agora, dá uma olhada nesse vestido, gente. De lãzinha, ó. Não é grosso, tá? Ele é lindo. Olha aqui, gente. Ele é da Anna Field. Tamanho 46, 36 reais apenas. Agora, olha esse vestido verde, gente. Que coisa mais linda. Ele é um tamanho P, mas é P plus, tá? Então, ele é um GG. E vai tá por 40 reais. Shoulder, meninas. Olha esse vestidinho longo da shoulder. Marca P mais S1... É... Marca M mais SG, porque ele é grande. 36 reais. Shortinho de academia. Saia shorts. Tamanho M. 27 reais. Gente, olha esse aqui da... La Yoga. Olha que vestido lindo, meninas. Tamanho G, tá? Ele é meio jeans aqui. E ele vai tá por 36 reais. Calça. Cintura mais alta, tá? Tamanho 50. 36 reais, gente. Aproveito, porque essa calça veste super bem. Macacão. Olha que lindo. Esse macacão bem gostosinho. Pantacur. Tamanho G. 40 reais. Essa calça, meninas, depois que eu comprei, que eu vi que ela tá com umas duas manchinhas aqui. Tá vendo? Por isso que vai sair 9 reais. Ela marca tamanho P, mas veste um M também. Então, pra usar em casa, compensa. Coletinho, né? 31,50, tamanho G. Gente, agora olha esse vestido da Seiki. Que coisa mais linda. Ele é um tamanho... Perdão. Ele é um tamanho 48. Vai tá por 60 reais. Maravilhoso. Aproveita. Essa camisa nova também é linda, ó. Maravilhosa também. Nova. Tamanho GG. 40 reais. Olha essa azul, gente. Que coisa mais linda. No tamanho G. Mas eu achei que um GG fica melhor, porque ela é grandinha. 31,50. Essa daqui também, básica. Tamanho G. Ó, até um GG. 18 reais. Olha esse macaquinho, gente. Que lindo. Tamanho M. 36 reais. Sainha nova, gente. Ó, tem um shortinho por baixo. Tamanho M. 36 reais. Essa daqui é basiquinha. Tamanho GG. 27 reais. Toda de pérola. Essa verde tá maravilhosa. Tamanho 52. 31,50. Essa daqui, tamanho P. Mas veste 1M também. 18 reais. Essa regata, tamanho GG, meninas. 18 reais. Gente, olha essa saia midi. Que coisa mais linda de botões. No tamanho M. 45 reais. Agora masculino. Gente, ó. Veio essa bermuda boa masculina. Tamanho 50. 27 reais. Veio essa também, ó. Masculina. Aproveito que masculino é tão difícil vir. Tamanho 54. 31,50. Veio essa camiseta. Tamanho GG. GG grande, eu achei. 18 reais. Veio essa também, ó. Que bonitona. Novinha GG. Acho que é mais GG, viu, gente? Acho que é um G2. 27 reais. Essa daqui, John, John, gente. Mas, ó. Faltou um botãozinho aqui. Então, vou fazer 27 reais. Tamanho 56. Essa daqui de academia é ótima, gente. Ó. Tamanho GG. 27 reais. Tá bom? Então, espero todo mundo amanhã. Tanto na loja física como no Ates. Beijo.